Música Muito bom dia, estamos juntos mais uma vez, dia a dia em família no ar. Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença com a gente mais uma vez. Olha, um abraço forte para vocês e um abraço do eterno também. Jó 2, versículo 9 diz assim, Então a mulher de Jó lhe disse, Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Jó e Beth Drescher afirmam que em 90% de todas as dificuldades no casamento, a comunicação é o maior problema. E as dificuldades nos outros 10% são direta ou indiretamente causadas pela incapacidade de se comunicar. Hoje trataremos de algumas barreiras impostas por uma comunicação inadequada, as quais podem causar prejuízos sem precedentes nos relacionamentos. Ao listarmos e definirmos algumas dessas barreiras, faça uma reflexão com a finalidade de descobrir se alguma ou algumas delas não tem minado o seu casamento. Vamos lá para algumas problemáticas. Primeiro é a comunicação impositiva. Eu mando e o outro obedece, tornando-se este completamente sufocado. Um outro tipo de comunicação problemática é a retificadora, em que corrigir o outro no máximo possível, fazendo o outro se sentir sempre errado, é atônica. Existe também a comunicação julgadora, em que as acusações são a tônica do diálogo, fazendo o outro sentir-se num tribunal, sem que ninguém o possa defender. Nós temos também a comunicação monopolizadora, em que somente um fala e o outro escuta, tornando-se o outro uma figura anulada. Existe também a comunicação silenciosa, em que a indiferença prevalece, sendo essa, provavelmente, a mais drástica de todas, fazendo com que o outro se sinta como se não existisse. O silêncio é sempre uma resposta negativa. Caso se tenha identificado com alguma dessas barreiras, entre rapidamente em ação, para derrubá-la o mais rápido possível.